Olá caros amigos que acompanham nosso canal autor da própria saúde sou eu Daniel Forjaz aqui mais uma vez com vocês para falar sobre plantas medicinais e antes de falar sobre as plantas medicinais quero dar recados importantes para você se você ainda não é assinante da nossa newsletter se você ainda não recebe nossas informações no seu e-mail então se cadastre aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link clica no link se cadastra e você vai receber informações importantes no seu e-mail todas as novidades do canal vão para o seu e-mail a partir do momento que você se cadastrar cadastrando seu e-mail eu vou mandar uma mensagem automática para você pode ser no yahoo no gmail ou no hotmail ou qualquer outro servidor de e-mail não importa vai chegar lá uma mensagem automática para você ela pode ter caído na caixa de entrada junto com as mensagens principais ou ela pode ter caído em outros lugares do seu e-mail pode ter caído na aba de promoções de spam ou de lixo eletrônico encontra minha mensagem em qualquer uma dessas pastas e confirma abrindo a mensagem vai ter um link em azul você clica no link em azul e confirma que deseja receber nossa newsletter esse procedimento é extremamente importante se você não fizer isso você não vai receber a nossa newsletter se você quiser mais informações sobre o autor da própria saúde se cadastre para receber informações pelo whatsapp também aqui está o número do nosso whatsapp cadastre esse número no seu celular e me manda uma mensagem com o seu nome e a cidade de onde você está falando para que eu possa te adicionar nos contatos do autor da própria saúde e a planta que nós vamos falar hoje é uma planta que tem um uso popular muito comum no brasil é uma planta fácil de encontrar inclusive em floriculturas você encontra mudas dela para plantar no seu jardim nos seus vasos e coisa e tal e é uma planta que tem muitos usos e é muito eficiente nós vamos falar um pouco mais sobre ela hoje hoje falamos sobre o mil em folhas e quem pediu para falar sobre o mil em folhas foi a Alice Carmo uma das nossas seguidoras do canal deixou lá uma mensagem dizendo Daniel quando puder fale sobre o mil folhas ou mil em folhas e hoje nós estamos aqui para falar sobre essa planta o mil em rama ou mil em folhas ou milefolio ou aquileia ou novalgina ou anador são vários nomes populares que essa planta tem ela tem o nome científico de aquileia milefolium e existem muitas plantas no gênero aquileia e o milefolium talvez seja a mais importante delas é usada no mundo inteiro ela é originária da Ásia, da Europa ali aquele pedaço do Mediterrâneo ela nasce espontaneamente e ela é muito utilizada, foi trazida para o Brasil no período colonial aí para uso medicinal e até hoje ela é muito utilizada e ela é muito eficiente utiliza-se muito para dor de cabeça para doença, cólicas menstruais, problemas digestivos, problemas do fígado para febres, para enjoo, para problemas de intestino, diarreias e problemas intestinais e para mais um monte de problemas de saúde ela é utilizada popularmente e agora nós vamos falar sobre aquilo que as pesquisas científicas comprovam sobre o uso dessa planta e se você nunca viu essa planta ou não teve contato com ela ela parece uma pequena samambaiazinha, ela nasce no chão as folhas dela podem chegar até 30 centímetros mais ou menos e as folhas dela parecem pequenas samambaias bem fininhas os foliulos das folhas dela uma folha bem ramificada e é super bonitinha a planta e quando ela floresce, quando você tem a oportunidade de vê-la florescer ela dá um cacho de flores brancas na parte de cima flores bem pequenininhas brancas muito bonitinhas também e é uma planta amarga e com excelentes atividades sobre a segurança do uso dessa planta bom, existem algumas questões que precisam ser observadas um estudo realizado pela Universidade Estadual do Maringá aqui no Paraná demonstrou que a planta não causa no uso nas dosagens recomendadas por um tempo controlado de uso essa planta não causa problemas mutagênicos o que é problema mutagênico? ela não causa a mutação do nosso DNA das nossas células no nosso organismo e isso é importante porque demonstra que a planta não tem dentro das doses recomendadas não tem a capacidade de causar por exemplo câncer ou alguma deformidade genética que pode se manifestar na forma de problemas de saúde com a gente todavia no resto do mundo existem outras pesquisas que demonstram que a planta pode sim em dosagens muito altas e por tempo prolongado essa planta pode sim causar transtornos genéticos ou seja, na hora que as nossas células elas se dividem o material genético precisa ser duplicado o DNA nosso precisa ser duplicado e vai uma parte para cada célula uma parte igual para cada célula nesse processo de duplicação do DNA ela pode causar problemas de má formação que são chamadas de aberrações genéticas e isso pode se perpetuar nessa célula ou seja, uma célula que ganhou um DNA defeituoso ela vai se reproduzir e toda vez que ela se reproduzir ela vai levar esse DNA defeituoso com ela e com as outras células que ela vai gerar então isso pode em algum momento até mesmo gerar câncer mas isso se verifica em doses elevadas e por tempo muito prolongado de uso nas doses recomendadas da maneira como se usa normalmente por exemplo você quer tomar o chá dessa planta porque tem cólicas menstruais não tem problema nenhum você pode tomar uma colher de sobremesa da planta picada para cada xícara de água você vai tomar durante esse período não tem problema nenhum se você tem um problema de diarreia eu preciso controlar a minha diarreia não tem problema nenhum nessa mesma dose você pode usar a planta não tem inconveniente eu estou com dor de cabeça e eu quero usar não tem problema nenhum agora se você fizer um tratamento prolongado por um tempo muito longo e com doses muito maiores do que essa que eu estou colocando uma colher de plantas picadas para cada xícara de água aí você começa a se expor ao risco da genotoxicidade ou seja, da deformação em algum momento de alguma mutação do DNA mas de modo geral é uma planta segura nesse sentido e pode ser utilizada agora falando sobre a toxidade da planta para os nossos órgãos fígado, rim parâmetros sanguíneos bom, de modo geral no nosso organismo uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Paraná demonstrou que o uso da planta nessas doses recomendadas não causou toxidade para o organismo ou seja, é uma planta segura para ser utilizada você não vai ter problema do fígado nem do rim nem do pâncreas nem do estômago nem problemas neurológicos nem dos parâmetros sanguíneos isso não vai modificar com o uso dessa planta então é uma planta segura para a toxidade do organismo pode ser utilizada sem problema nenhum sempre resguardadas as doses recomendadas para o uso por homens o uso prolongado do mil e rama pode causar infertilidade um estudo da Unicamp demonstrou então que animais de laboratório quando consumiam por tempo prolongado os extratos do mil e rama acabavam tendo uma baixa fertilidade num outro estudo realizado pela Universidade Federal do Paraná demonstrou que no uso prolongado ou acentuado da planta há o surgimento aumenta-se muito a formação de espermatozoides com problemas espermatozoides que não tem a cauda ou espermatozoides com algum tipo de deformação o que também compromete a fertilidade masculina a suspensão do uso da planta já elimina esse tipo de problema ao longo do tempo a estrutura de produção de espermatozoides vai retomando a sua condição normal uma coisa muito interessante sobre essa planta é que ela tem uma capacidade repelente de insetos e isso pode ser muito importante você pode fazer o seu repelente de insetos utilizando a mil em rama a mil folhas você pode utilizar ela sem problema nenhum veja bem um estudo sueco demonstrou que alguns princípios ativos presentes nessa planta tem a capacidade de afugentar mosquitos hematófagos como por exemplo o anófilos como por exemplo o Aedes aegypti que causa dengue que transmite a dengue ele pode a planta tem a capacidade de repelir esses insetos e isso pode ser muito eficiente como antibiótica a planta também tem uma ação fantástica ela foi testada no Irã comparativamente com vários antibióticos da classe da penicilina então a penicilina que é uma base para vários tipos de antibióticos que nós conhecemos ela foi o extrato da mil em folha foi testada em comparação com esse grupo de antibióticos e ela teve um resultado muito parecido com esses antibióticos ela bateu muito próximo o resultado dela com esses antibióticos da classe da penicilina e em alguns casos no caso de alguns tipos de bactéria o resultado da mil em folha foi melhor do que os medicamentos do grupo da penicilina então vale muito a pena utilizar se você está com infecção em algum lugar você pode utilizar o chá da mil em rama não tem problema nenhum e vai ser fantástico infecção na garganta estômago infecção no ouvido ela tem uma ação analgésica anti-inflamatória que a gente vai falar sobre ela ainda mas ela tem uma atividade antibiótica importante também como anti-inflamatório então um estudo realizado nos Estados Unidos demonstrou que os extratos dessa planta principalmente o das flores tem a capacidade de reduzir processos inflamatórios na ordem de 35% ou seja mais de um terço da intensidade desse processo inflamatório é inibido a partir do uso dessa planta então se você está com inflamação em algum local pode ser na forma atópica utilizando a forma de compressas ou de cataplasmas ou pode ser na forma de chá ou de tintura o uso dessa planta tem sim uma ação anti-inflamatória muito significativa e como analgésica ou seja no controle das dores ela é muito utilizada de modo geral na medicina popular para o controle das dores e a Unifesp aqui no Brasil testou os extratos dessa planta e verificou que sim ela tem uma ação analgésica ela inibe os processos de dor com bastante eficiência foi testada em modelos de dor abdominal mas foi sim demonstrou a atividade analgésica importante dessa planta como ansiolítica essa planta também tem uma atividade muito importante pessoas sofrem de ansiedade podem se valer do uso do mil em rama com muita facilidade foi testado por várias universidades um conjunto de universidades brasileiras testou o efeito dessa planta e tanto em uma dose elevada uma dose única elevada como em uma dose menor mas em tempo prolongado pelo período de 20 dias a planta demonstrou uma atividade parecida com a do diazepam o diazepam é um medicamento químico utilizado para o controle de ansiedade depressão e outros problemas do estresse e tudo mais foi testado então os extratos da planta e ela sim demonstrou uma excelente atividade ansiolítica ainda um estudo realizado no Paquistão demonstrou que os extratos da planta tem uma atividade broncodilatadora e uma atividade hipotensora isso quer dizer o que? ela foi testada tanto foi testada em laboratório e os extratos foram administrados sobre partes da traqueia e partes de artérias de animais que foram utilizados no teste e qual foi o resultado observado? ela causa relaxamento tanto dos anéis são anéis que formam a traqueia quanto das artérias ela ouve um relaxamento ou seja comprova-se uma ação broncodilatadora e hipotensora ou seja baixa pressão arterial isso é importante para pessoas que tem pressão alta ela pode ser utilizada e também para pessoas que sofrem de asma pode ser uma alternativa o uso complementar com o mil e rama e pode ter resultados muito eficientes vale a pena testar um estudo brasileiro demonstrou ainda que o mil e rama tem uma ação diurética importante então essa ação hipotensora dela como essa ação diurética pode ser muito eficiente no controle da hipertensão arterial então um chazinho de mil e rama pode ser suficiente para controlar a pressão arterial de alguém logicamente em níveis moderados a gente não está falando de uma pressão muito alta mas uma pessoa que tem uma hipertensão leve pode controlar sua pressão arterial com o mil e rama por conta dessa ação vasodilatadora que ele apresentou e por conta dessa ação diurética que vai eliminar sais e vai ajudar no controle da pressão arterial alguns estudos demonstram a capacidade que essa planta tem em proteger a mucosa estomacal ou seja quando você está tomando essa planta ela protege a mucosa a parede do estômago para evitar a formação das gastrites e das úlceras e tudo mais então ela é muito eficiente se você sofre de gastrite de úlcera experimente o chá do mil e rama porque pode ser realmente muito interessante o uso dessa planta ela tem então essa capacidade que é cicatrizante da parede do estômago e um estudo realizado entre a universidade federal do paraná e a universidade federal do rio grande do norte demonstrou que no caso de induzir úlceras para a formação de úlceras o uso do extrato da planta foi eficiente eliminando até 80% da formação das úlceras ou seja se você tem uma propensão do seu estômago a formar úlceras gás tudo que você come acaba formando uma úlcera além dessa capacidade protetora da parede do estômago além dessa capacidade cicatrizante da mucosa do estômago ela ainda evita a formação das úlceras então pode ser fantástico é um tratamento excepcional o uso do mil e rama para a proteção do estômago num outro estudo ainda se demonstra que para pessoas que tem a H. pylori ou seja, a bactéria que destrói a parede do estômago ela vai destruindo a mucosa da parede do estômago e aí ela expõe essa parede ao contato do ácido clorídrico que é o ácido do nosso suco gástrico quando o ácido clorídrico toca a parede do estômago sem a proteção da mucosa ele causa uma ferida no começo uma gastrite e pode progredir para uma úlcera para quem tem H. pylori então o mil e rama ela consegue inibir o desenvolvimento da bactéria o que melhora muito a saúde do estômago no caso de problemas do fígado a planta também tem uma capacidade hepatoprotetora no caso da hepatite por exemplo a planta foi testada no Paquistão e seu extrato foi capaz de proteger a estrutura do fígado e até mesmo regenerar a estrutura do fígado no caso de hepatite então se você tem hepatite o uso do mil e rama do extrato da planta seja o chá seja a tintura seja da forma como for administrado pode ser excelente para proteger a estrutura do fígado ainda como estimulante do fígado e da vesícula a planta foi excelente ela foi testada na Áustria em comparação com os princípios ativos da alcachofra a alcachofra é muito utilizada para estimular o fígado e a vesícula até para problemas de pedra na vesícula ela foi a alcachofra é muito considerada nesse campo um dia eu vou fazer até um vídeo sobre a alcachofra já tem bastante gente pedindo sobre a alcachofra falaremos sobre a alcachofra em breve mas testada então na Áustria o efeito do mil e rama do extrato mil e rama foi de duas a três vezes maior como estimulante do fígado do que os princípios ativos presentes na alcachofra então se você considera utilizar a alcachofra para melhorar as funções do seu fígado e da vesícula considere o mil e rama porque tem uma atividade então duas ou três vezes melhor do que a da alcachofra no caso de problemas cardiovasculares da saúde do coração e das artérias um estudo italiano demonstrou que o mil e rama ela consegue proteger o sistema cardiovascular contra processos inflamatórios que podem levar a arteriosclerose por exemplo a trombose e outros problemas o que acontece quando a gente tem uma um machucado uma ferida na parede da artéria ali naquele local o o as plaquetas da nossa corrente sanguínea vão lá para cicatrizar essa área então ela começa a se acumular ali o que as plaquetas formam? elas formam um chamar de trombo elas formam um coágulo ali naquele lugar esse coágulo que seria se fosse na nossa pele seria a casquinha do nosso machucado ela se forma na parede da artéria e ela reduz a passagem de sangue naquele local então o que acontece quando você está usando a mil e rama ela evita esse processo inflamatório nas artérias evita essas lesões nas artérias o que vai contornar o problema das artérias esclerose se você tem tendência a formar artérias esclerose por conta do colesterol por conta de qualquer outro problema hipertensão e tudo mais mil e rama pode ser excelente para contornar esse problema um outro estudo italiano demonstrou que a planta tem a presença de fitoestrógenos na sua estrutura que são substâncias vegetais mas que tem a capacidade de estimular os receptores de estrógeno no organismo feminino e os estrógenos o estrógeno de modo geral é um hormônio sexual feminino dessa forma se comprova a utilidade do mil e rama tanto no caso de problemas menstruais cólicas menstruais exagero da menstruação falta de menstruação como também nos casos de menopausa pode ser muito utilizado e pode ser muito eficiente o mil e rama pessoas que fazem quimioterapia podem desenvolver um problema chamado mucosite que é a inflamação da mucosa tanto da boca como do sistema digestivo e até mesmo do intestino e no caso da mucosite o uso do mil e rama do extrato da planta foi mais eficiente no estudo realizado no Irã foi mais eficiente do que os medicamentos convencionais os medicamentos químicos utilizados para esse tipo de problema então se você hoje tem câncer e faz quimioterapia e sofre por conta da mucosite utilize o chá do mil e rama porque pode ser muito eficiente talvez mais eficiente do medicamento convencional que você já utiliza e apesar da gente saber que o mil e rama no uso prolongado pode causar infertilidade em homens num estudo realizado no Irã na verdade foram dois estudos realizados no Irã demonstrou-se que o uso da planta no caso de alguns medicamentos quimioterápicos que causam infertilidade nos homens a mil e rama pode causar proteção dos testículos da saúde dos testículos e manter a fertilidade dos homens então no caso de pessoas que fazem quimioterapia ela pode sim melhorar a condição de fertilidade agora no caso de pessoas que tem a saúde normal que tem a fertilidade normal uso prolongado e acentuado como já dissemos pode causar infertilidade ou pode causar anormalidade nos espermatozoides sobre o câncer propriamente dito um exame realizado na Hungria demonstrou que os extratos da planta testados em laboratório contra as células de câncer de mama humano ela teve uma ação de inibir potencialmente o desenvolvimento desse câncer de mama então demonstra que a planta tem uma ação antitumoral anticancerígena e pode ser utilizado como complemento no tratamento do câncer de mama já no estudo japonês em que foi identificado uma nova substância nessa planta chamada de ácido acimílico esse ácido acimílico testado contra casos de leucemia demonstrou uma excelente atividade em combater as células cancerosas no caso de leucemia então vale muito a pena também no caso de leucemia se você tem leucemia ou conhece alguém que tenha leucemia o uso do chá do meu em rama pode ser excelente como um auxiliar como um complemento no seu tratamento convencional e por fim no caso de melanoma que são os cânceres de pele o uso do óleo essencial do meu em rama não estou falando do chá nem da tintura nem da compressa eu estou falando do óleo essencial você vai comprar esse óleo essencial já preparado não dá pra preparar em casa porque precisa de equipamentos especiais você compra o óleo essencial de meu em rama ou de aquileia aquileia milefolium você vai buscar esse óleo essencial e utilizado na forma de pomadas sobre os melanomas ele tem a capacidade de reduzir drasticamente a produção de melanina o que é muito favorável para o caso dos melanomas auxilia muito no tratamento dos melanomas a redução da produção de melanina então vale a pena se você sofre de de câncer de pele de melanoma você pode tanto pedir numa farmácia de manipulação que se manipule uma pomada ou um creme a base do óleo essencial de aquileia milefolium ou você pode comprar essa pomada comprar esse óleo essencial e preparar o gel o creme a pomada também de forma artesanal e fazer o uso e vai ser bastante benéfico inclusive muitas pessoas me perguntam sobre os melasmas que é a formação daquelas manchas escuras na pele principalmente na face na testa esse problema é muito mais comum em pessoas mulheres que tem a pele mais escura morena ou negra e as pessoas sempre me perguntam o que é que eu faço para combater os melasmas e nesse caso o óleo essencial daquileia milefolium por sua capacidade anti-melanogênica pode ajudar na inibição do desenvolvimento dos melasmas ou seja no escurecimento e no aumento dessas manchas como também pode contribuir para a redução dessas manchas e pode valer a pena experimentar o uso do mil em rama nesses casos também esse foi o mil em rama ou novalgina ou milefolio ou mil folhas essa foi a planta de hoje espero que você tenha gostado desse vídeo se você achou importante o vídeo dá um like para a gente porque é muito importante o seu joinha o seu like o seu gostei é extremamente importante para o crescimento do nosso canal se você achou importante realmente essas informações e conhece alguém que pode se beneficiar divulgue esse vídeo compartilhe o link dele pelo whatsapp pelo facebook pelo seu e-mail por qualquer outro meio que você tenha acesso e se você tiver alguma dúvida ou ficou com alguma dúvida ainda sobre a planta pode deixar nos comentários do vídeo aqui assim que possível eu vou responder eu sei que eu estou demorando para responder ultimamente mas é porque o número de comentários aumentou muito a gente está recebendo centenas de comentários por dia e apesar de eu correr muito para responder todos ainda é bastante difícil chegar num nível de responder diariamente você respondeu e você pergunta e eu respondo no mesmo dia ainda está complicado mas a gente vai chegar nesse momento então tenha paciência comigo você pode me mandar o e-mail pode deixar mensagem aqui pode me procurar pelo facebook também deixando mensagem no facebook eu vou tentando ajudar da melhor maneira possível muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui comigo e até o próximo vídeo aqui no canal autor da própria saúde e aí e aí Legenda Adriana Zanotto